Bom meus amigos, aqui começa mais uma aventura, nós vamos aqui a caminho de uma cachoeira vamos mostrar, essa cachoeira ela sai aqui, aquela ali é uma casa, é um gerador, é um gerador ali, tudo aqui é um gerador, se você olhar lá na frente, a gente não pode entrar lá dentro, mas depois dessa casa, ela, o canal do rio passa lá, olha só aqui o canal, esse canal aqui ele vem aqui, lembrando, ali tem uma cerca, essa cerca não pode encostar, a gente está um pouco longe, olha só, aqui tem esse canal que vem, legal aqui, olha só aqui ó, aqui minha gente, é uma bacia, essa bacia aqui deve dar nos meus cálculos aqui uns, deixa eu ver aqui, deve dar o que, uns 100 metros, uns 150 metros mais ou menos, 150 por uns 200, não sei, sei que é muito grande, aqui é a bacia onde armazena a água, ali não podemos chegar perto da cerca, eu estou aqui uns 20 metros longe da cerca, uns 10 metros, 20 metros, entendeu, é a cerca de proteção, ok, ali tem uma casinha ali ó, onde a água vem, é armazenada aqui ó, lá na frente ó, vou puxar aqui ó, pra vocês verem, vou puxar aqui o zoom, ó, ó só, a água desce lá, lá é o canal que vem, ela armazena aqui ó, e vai descendo aqui ó, ela desce todinha isso aqui ó, tá bom, e lá, ela cai naquele gerador lá, e lá, transforma em energia, tá bom, isso aqui ó, é na beira da mata, canavial, gente, aqui nós estamos aqui no interior mesmo, coisa bonita, coisa fantástica, olha aí ó, aqui é a represa, vamos agora pra cachoeira. Pois então, esse aqui é o transporte gente, tá com 20 anos que eu não dirijo um transporte desse, o motorista agora me deu pra mim dirigir, vou ver se eu consigo né, vamos lá, ver se eu consigo dirigir o Fusquinha aqui, gente, o Fusca é um carro muito bom, aqui nós estamos no bairro, tem canto que tem atoleiro, só passa Fusca e jipe, carro com tração traseira e outros carros mais potentes, mas aqui é arrumando um Fusquinha pra gente, o rapaz tem um Fusquinha, vai levar a nós pra ver a cachoeira agora, vamos lá, vamos pra cachoeira. Olha só gente, tem pós cinto hein, cinto de segurança, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá na cachoeira aí ó, só que a navinha aqui gente ó, maravilha hein, Fusquinha é carro bom aí ó, eipa! Vamos lá, da Maria Lima aí, canal, canal aí ó gente, canal aí, mostrando essas belezas no Brasil, coisas boas aí ó, pra andar aqui nesses buracos, só Fusca, jipe e outros carros com tração, olha só que maravilha, natureza aí, bela aí ó, muito bom mesmo. Olha só gente, a natureza tem isso ó, deu um vendaval e derrubou uma árvore, nós vamos ter que dar ré, e catar outro caminho. Tô dando ré no carro aí ó, tem que ir. Ih, vamos lá minha gente. Faz tempo que eu não pego no Fusquinha hein, tá com 20 anos que eu não pego no Fusquinha, tô até aqui me atrapalhando gente ó, sem nem poder ver que eu tô indo direito, ainda bem que não tem, trânsito, tem que pegar aqui um atalho aqui ó, ainda bem que a estrada é larga aqui, é só, aí tá com a árvore, é só, aí tá com a árvore, é só, oi? Vamos lá, vamos lá, olha ó, é direto aqui? É, é, aqui ó, olha só que um Fusquinha é bom aqui ó, subidinha aqui ó. Olha só, estamos aqui atravessando o canavial, muitas árvores bonitas, legal mesmo aqui ó, a natureza, essas árvores aí onde tem essas árvores, isso é obrigatório deixar uma porcentagem de árvore por causa das minas, se desmatar todos pra plantação, aí a natureza se acaba porque aí é o lugar das minas, entendeu? Olha aí, estamos chegando aqui, é reto? É. Nosso guia aqui tá nos ensinando aqui, estamos chegando perto da mata aí ó, então assim, a floresta ela tem que, aqui do lado é canavial, do lado é canavial e do outro aqui é mata, então, temos que preservar a natureza também, temos que buscar o alimento, né, de modo sustentável, a esquerda ou a direita? Fala, fala, fala. Bom gente, chegamos aqui nesse destino aqui ó, daqui pra frente nós vamos entrar um pouquinho e a cachoeira é aqui dentro dessa mata aqui, então a gente vai entrar aqui no sentido de olha só gente, chegamos a isso aqui ó, não é assim uma cachoeira tão alta, que é como se fosse uma queda d'água aí ó, maravilha aí ó, tem uma parte na frente ó, muita água, água ali ó, água ali ó, a gente vê assim de barreira que está no barro, mano aqui ó, muito fechado, ó, muito legal, né, agora vamos ficar pra chiqueira. Aqui elas vai descendo aí ó, maravilha, lá atrás é a mata, isso aqui gente, não é aconselhável que ninguém entre aí nessas pedras, que é muito perigoso, né. Olha só que paisagem linda gente, olha isso aqui gente, olha ó, a água fica brotando da rocha ali ó, olha a água vem daqui ó, olha só ali ó, a água vem brotando das rochas ó, pra descer aqui pra o rio. Agora aqui nós vamos descer pra mais uma etapa ó, vamos chegando aqui no rio, vamos pra lá gente, aqui ó, pequenas piscinas aqui ó, pequenas piscinas aqui ó, vão se formando em torno do rio, olha só que paraíso gente, tem peixinho, tilapinhas bem pequenininho, tô aqui um pouco distante pra não cair ó, olha só aqui ó, a água aqui ó, ela vem brotando aqui ó, isso aqui é rocha, pedra mesmo ó, olha como é limpinha essa água aqui ó, maravilha aqui ó, aqui tem um buraquinho aqui na rocha, de mais ou menos um metro de fundura, um diâmetro aí de cinquenta centímetros, e assim ó, a água vem descendo ó, e dá mais rocha, olha ó, entendeu ó, vem descendo, tem uns pequenos garapés aí ó, garapézinho, e é isso aí gente, isso aqui é rocha pura, olha só gente, infelizmente tem isso aqui ó, na natureza as pessoas vêm ó, e jogam produtos de plástico, isso aqui gente, é muito ruim pra nós, temos que cuidar do nosso meio ambiente, pra no futuro, nossos filhos, nossos netos, ter essa natureza porque se nós não cuidar, isso aqui um dia vai acabar, aqui ó, nós temos aqui ó, cigarro papel de cigarro, aqui ó, mais cigarro gente, bom, mais cigarro, mais plástico, então aqui eu vou, com esse plástico aqui, eu vou fazer um montezinho aqui, depois eu vou pegar aqui nossa sacolinha, agora estamos chegando aqui, numa beleza exuberante, vamos descer aqui um pouco mais, mostrar as cachoeiras, deixa eu mostrar um pouco mais de perto aí, olha só gente, agora nós vamos até ali ó, o nosso guia, tá falando pra nós ter muito cuidado, ele conhece todos os perigos, olha só, arrumei até a sacolinha aqui agora ó, nós vamos com a mão limpa gente, pra tocar tanto com cuidado, entendeu? Olha só, o nosso guia aqui ó, olha só aqui, essas duas águas, não tome muito perto gente, porque é perigoso certo? Olha só que uma água aí ó, toda essa água aqui, vai cair lá naquele canal que nós mostrou anteriormente, olha só que lindo, infelizmente a gente não pode chegar lá perto, mais, temos copinho descartável lá ó, chinelas, olha gente, infelizmente a gente não pode mostrar aquele lá de perto, tem uns matos aí no meio ó, olha só quanta água aí ó, aqui embaixo ó, olha ali ó, a gente não pode mostrar isso ali ó, maravilha, aqui é só rocha gente, olha aí ó, coisa da natureza, a água veio e escavou com as suas rochas, olha só ali ó, olha só que lindo aqui ó, a queda da água aí ó, que maravilha ó, tem uns batos no meio aqui ó, lá na frente lá aí ó, maravilha, olha só gente, que maravilha aí ó, que lindo né, imagina se você tiver um barco pra ir lá perto aí ó, a pesca aqui gente, tá suspensa aqui, tem muito peixe, é época da miracema certo, então não pode ter pescaria, eu ia até pescar mas não dá certo, não pode, temos que obedecer a regra da natureza, se não, se nós pegar peixinho aqui com ovos desovando, tanto a multa aqui é muito pesada, como é um prejuízo pra natureza, tá bom? então, estamos aqui, estamos aqui gente, nos despedindo dessa bela paisagem, muito legal né, copinho aqui ó, esse copinho eu posso catar com a mão, latinha aqui ó, olha só aqui ó, temos aqui plástico aí ó, latinha de guaraná, outro saco aqui gente, aí aqui gente, essas sacolinhas aqui que eu não sei o que é que tem dentro, aqui eu venho aqui encosto aqui ó, de volta, do fundo aqui ó, pra quê? pra levar pra, pra rodar no lixo o certo disso aqui é usar uma luva, como eu não, eu não, eu não, eu não sabia que tinha isso aqui, mas eu não posso deixar isso aqui, então eu vou usar, não podendo pegar com a mão, aonde não sabendo o que que tem, certo? aqui ó, aqui ó, tá bom? olha só aqui ó, sacolinha, estamos vendo aqui ó, com a madeira aqui ó, aqui gente, na beirinha da represa ó, uma chinela aqui ó, esqueceram aqui ó, e não tá tão ruim não, mas vamos lá vai embora, olha só minha gente, aqui ó, maravilha ó, olha só, olha só que coisa linda aí ó, ó, ali ó, aquelas dessas aqui ó, maravilha hein, olha só, olha só aqui ó, passar tranquila aqui ó, mas no saco ela vai embora, olha só gente, aqui ó, mais garrafa pede aqui ó, a sacerdotinha que eu tinha feito agora, só dessa vez aqui, a gente já captou quase meio saco, agora vamos catar os outros que eles vão para trás, estamos indo embora disso aqui, gente estamos nos despedindo, muito legal, gente, vocês que estão aí, joga aí o dedo do like aí gente, vamos escolher esse canal aí que vai vir muita coisa boa, vou fazer viagem, vou mostrar coisas lindas disso aqui para vocês, tá bom, vamos lá, pois então aqui a gente arrumou esse saco, essa colinha, você vê que tinha tanto lixo, que até um saco a gente aqui amor, um saco, uma sacolinha, estou aqui, é muito fácil, agora eu vou para a madeira que aqui é uma fralda de criança, então eu vou jogar aqui para dentro aqui, gente aí, ó, vai, vai, agora eu vou lá, minhas mãos, gente, eu peguei esse daqui, na sacolinha, e a gente, se despede por aqui, mais essa jornada aqui, entendeu, vocês abençoam o canal aí, dando aí o like de vocês, se inscrevendo, prestigiando, dando uma força para o canal, e agora aí, tchau, ó, vai, ó, calorzinho aqui, ó, tchau, gente, tchau.